É o DJ Gu, porra Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Solta o tamborzão pra brincadeira começar Vem pro baile safadinha usando uma mini saia Dá pra ver na sua cara Tu tá pedindo uma catucada Ela vem pro baile funk querendo nos provocar Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá Vira a cara pra parede e vira seu bumbum pra cá As DJ Gu, porra 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 Ela trava você, tá na ponto da pica 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 A sua escura, por favor, é o original